Bom sábado! Tudo bem? Mais uma semana acabou e mais um sábado chegou. E hoje eu tenho uma novidade especial que me deixou super feliz. Mas antes de eu contar para vocês, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus bom, que cuida de nós e que ouve as nossas orações. Nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Sabe qual é a novidade que eu tenho hoje? O Miguel se batizou! Que coisa linda! Eu fiquei tão feliz. Pena que eu não pude estar, não é? Só que olha só, a foto dele no batismo, com a família, tocando, porque o Miguel, ó, pianista. Parabéns, Miguel! Que Deus abençoe você e abençoe muito a sua família e você cresça e permaneça assim, sempre nos caminhos do Senhor. Olha que legal! E agora a gente vai saber o que o Tio Enoque preparou para a gente. Vamos lá! Bom sábado, criançada! Como vocês estão? Como passaram a semana? Me digam aí, mandem notícias. Preciso saber de vocês como estão. Vocês não mandam notícias para a gente, hein? Que difícil. Vocês conhecem esse trechinho dessa música? É um hino. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, uma, dizias de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. E se não fala que se a gente começar a contar as bênçãos uma por uma, a gente vai ficar surpreso com quantas bênçãos Deus já fez. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas bênçãos vocês já receberam? Vamos pensar, só hoje de Deus, quantas bênçãos você recebeu? A gente vê muito na TV, né? Cultos de bênçãos, assim, as pessoas falam, ah, você vai ser abençoado, né? No culto e, sei lá, até às vezes são umas pessoas meio que, parece que bênçãos, não é só quando eu sou abençoado? Eu ganhei um carro de Deus e ganhei muito dinheiro na minha empresa, né? Mas será que bênção é só isso? Pensa aí um pouquinho, eu vou dar um tempo para vocês pensarem o que é bênção. Se é só dinheiros, bênçãos, só coisas materiais, né? A Bíblia fala que Abraão era abençoado e Abraão tinha muito dinheiro, né? Muitos animais, eles eram Abraão e depois os filhos dele, Isaac, depois os filhos de Isaac também, eles foram muito abençoados. Mas será que a bênção deles era só mesmo essa riqueza? Pensa, será? Porque, olha só, a vida é uma bênção, a vida é uma bênção. O lar da gente, ter uma casa é uma bênção. Ter um ventilador para ligar nesse calor é uma bênção, tudo é uma bênção, sabia? Ter um óculos para enxergar melhor é uma bênção. Ter uma água para beber é uma bênção, veja bem, se você for começar a reparar, né? Acordar é uma bênção, né? Porque Deus é o doador da vida e se Ele recolher a nossa vida enquanto a gente dorme, a gente não vai nem acordar. Até acordar é uma bênção. Então, a gente tem muito o que agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Mas a melhor maneira de agradecer as bênçãos, sabe como é? Sabe o que um dia Deus falou para Abraão desse jeito? Ser tu uma bênção. Deus mandou Abraão ser uma bênção. Deus falou que ia abençoar as pessoas que abençoarem Abraão e amaldiçoar as pessoas que amaldiçoarem Abraão. Mas, para Abraão, Ele falou assim, ó, ser tu uma bênção. Então, quando alguém ajuda a gente em alguma coisa que a gente necessita, isso é uma bênção para a gente que recebeu aquilo. Então, a gente recebe muitas bênçãos de Deus, mas Deus quer que a gente também doe bênçãos. Deus quer que a gente seja uma bênção. Então, é importante a gente estender a mão para ajudar as pessoas. É importante a gente ser uma bênção na vida das pessoas. Ajudar da maneira que for. Lembra que a gente vem falando de serviço, de ajudar em casa? Você pode ser uma bênção em casa. Olha só, sua mãe vai falar sabe do que para outra mãe. As mães estão lá conversando sobre filhos. A mãe sua vai falar assim, ó, meu filho é uma bênção. Você já é uma bênção por vários aspectos, mas você pode ser uma bênção e deve ser também uma bênção no serviço, ser um servo valoroso. Deus espera isso de nós, sabia, criança? A gente pode colaborar com as pessoas, colaborar com a pregação do evangelho, sendo uma bênção. Para que as pessoas tenham motivos para agradecer a Deus e a gente ter sido um instrumento. Se a pessoa, você fez um bem para alguém e você foi uma bênção na vida daquela pessoa e à noite a pessoa vai chegar em casa e vai agradecer a Deus porque foi abençoada. E você foi a fonte dessa bênção. Olha que legal, você foi um instrumento dessa bênção. Isso é importante. A nossa mensagem de hoje diz assim, ó, servimos a Deus quando compartilhamos suas bênçãos com os outros. Então, a gente recebe muitas bênçãos, né? Conte as bênçãos, conte quantas são recebidas da divina mão. Uma, 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 dize as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Beijo, crianças. Feliz sábado, tá? Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. E agora a gente vai saber mais uma história especial da nossa carta missionária. Olá, crianças. A história de hoje é punição por causa do sábado. Anusha fica emocionada quando fala do pai. O motivo é porque ele ficou furioso quando ela se tornou cristão. Ele estava decidido a convencê-la a mudar de opinião. O problema começou o ano passado, quando um vizinho adventista lhes apresentou Jesus. Adorar ídolos não é certo. O vizinho disse, você precisa entregar o coração a Jesus. Depois de tê-la incentivado tantas vezes a aceitar Jesus, a mãe de Anusha começou a frequentar a igreja adventista do vilarejo. Ela levava a filha e a garota gostava de cantar, mas o pai se recusava a acompanhá-las. E para piorar, estava decidido a impedir que fossem à igreja. Apontando para os 20 ídolos de pedra e madeira em casa, disse, nossos deuses têm nos ajudado há muito tempo. Eles cuidam e protegem nossa família. Por que vocês querem ir a uma igreja que adora outro deus? A mãe não respondeu. Anusha também não disse nada. Não havia o que dizer para acalmá-lo. Quando o pai percebeu que de qualquer maneira continuariam frequentando a igreja, começou a tratar a mãe de maneira rude. Ele até bateu em Anusha, culpando-a por desobediência. Para piorar a situação, os vizinhos zombavam de Anusha e da mãe. Vocês adoram nossos deuses por tanto tempo? Disse um vizinho. O que deu errado para começarem a adorar o deus dos cristãos? Até o sacerdote local, que também não era cristão, zombava delas. Justamente quando as coisas não poderiam ficar pior, o pai sofreu um grave acidente. Ele estava andando de bicicleta na rodovia e um caminhão o atingiu, deixando-o hospitalizado em condições críticas. Somente Deus pode salvá-lo. O médico informou a mãe. Anusha e a mãe oraram a Jesus, pedindo que salvasse a vida do pai. O amigo adventista também orou. Para a surpresa do médico, o pai se recuperou e conseguiu alta após três semanas. Relutantemente, reconheceu que o Deus do céu tinha salvado sua vida. Mas em pouco tempo, a raiva voltou e ele ordenou que a esposa e a filha deixassem de ir à igreja. Para ir à igreja no sábado, elas precisavam fugir de casa. Neste ano, Anusha pôde se mudar para um internato adventista a fim de estudar. Ela está emocionada por poder adorar a Jesus sem ser repreendida nem apanhar. Ganhou uma bíblia na escola e durante as férias escolares, ela lê a bíblia para seus amigos. Também ensinou vários amigos a orar. Seu maior desejo é um dia ler a bíblia e orar com o pai. Ela pede que as crianças de todo o mundo orem para que o seu pai conheça o Deus verdadeiro. Parte da oferta do trimestre ajudará a escola de Anusha, um colégio adventista de ensino médio em língua inglesa. Nesse colégio, há necessidade de construírem duas novas salas de aula para que mais crianças conheçam o amor de Deus. É maravilhoso o poder da oração. Deus nos ouve e transforma a nossa vida. É demais, não é? Pois que a gente possa confiar sempre no poder de Jesus. E agora você vai lá pegar a sua ofertinha. Está aguardando, né? Está deixando tudo separadinho, juntinho, para quando voltarmos a gente poder entregar para as nossas missões. Combinado? Então vamos lá. Vamos ver o que a Tia Bel tem para contar para a gente hoje. Bom dia, crianças. Feliz sábado para vocês. Está tudo bem com vocês? E hoje nós vamos finalmente para a última fase da história de Jacó. Lembra, semana passada, que Jacó estava voltando para Canaã? Que Deus tinha pedido para ele voltar para Canaã? E ele estava voltando. Mas uma coisa preocupava ele. Imagina, era o seu irmão Zalbo. Por que será que Jacó estava preocupado, né? Ele comprou a primogenitura do seu irmão. E ainda sabe o que ele fez? Enganou seu pai. Lembra disso? E agora ele estava muito preocupado com como que seu irmão ia reagir quando ele chegasse em Canaã. Sabe o que ele fez? Ele orou e pediu a proteção de Deus. Deus, sabe que Deus fez uma coisa maravilhosa para Jacó? Ele mandou um exército de anjos para ficar à frente de Jacó. E outro exército de anjos para ficar atrás de Jacó. Para protegê-lo. Olha, gente, que Deus maravilhoso que nós temos, né? E Jacó, então, se sentiu muito protegido. Mas ele pediu para as pessoas que o acompanhassem, que fosse à frente e levasse um recado para o seu irmão, avisando que ele estava indo. Mas quando as pessoas foram, elas encontraram, sabe quem? Seu irmão Isaú vindo com um exército de homens. E eles, então, voltaram correndo e avisaram Jacó. E falaram, Jacó, o seu irmão está vindo ao seu encontro. Ele está vindo com quatrocentos homens. Jacó, então, ficou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Jacó, então, sabe o que ele fez? Ele escolheu do seu rebanho quinhentos e oitenta animais. E mandou que os homens levassem para o seu irmão e falasse para ele que Jacó estava vindo de volta para Canaã. E naquela noite, sabe o que Jacó fez? Ele estava muito preocupado com sua família. Ele não sabia o que que Isaú ia fazer. Se Isaú ia brigar, se Isaú ia atacar ele e sua família. Sabe o que ele fez? Ele mandou a sua família, os servos e o rebanho, atravessarem o ribeiro. E ele ficou sozinho para trás. E então, nessa noite, Jacó conversou com Deus novamente. Ele estava muito preocupado. E na Bíblia fala que ele lutou com o anjo. Ele estava muito, muito preocupado. Mas enquanto ele estava pedindo a proteção de Deus, Deus deu um sonho para o seu irmão Isaú. E nesse sonho, Deus falou para Isaú que Jacó estava vindo com um exército na frente de anjos e outro exército de anjos atrás. E que não era para ele fazer nada de mal para Jacó. E Isaú, então, conversou com os seus servos e falou, não faça mal para o meu irmão. E então, ele seguiu o caminho tranquilo. E Jacó estava mais tranquilo também, porque ele sabia que Deus protegia ele. E de longe, Jacó pôde avistar o seu irmão com um exército de homens. E ele, então, foi se curvando, para que seu irmão o perdoasse, não fizesse nada para ele. E sete vezes, então, Jacó se inclinava ao chão, assim, para que seu irmão o visse. E quando chegaram bem próximo, Jacó ficou pensando, o que será agora que vai acontecer? Mas seu irmão Isaú abraçou Jacó com muita força. E os dois choraram, choraram muito de saudades, de alegria. E Jacó, então, se sentiu muito aliviado. Olha que bom, né? Que Deus tinha cuidado dos dois. E vocês sabem que Isaú falou assim, O que foi aqueles animais? Por que você me mandou tantos animais de presente? Aí Jacó falou assim, meu irmão, aceite o meu presente. Porque se você aceitar o meu presente, eu sei que você me perdoou. Aí seu irmão disse, mas Jacó, não precisa. Eu já tenho o suficiente. E ele disse, por favor, meu irmão, aceite. Então, Isaú resolveu aceitar aqueles animais como presente. E Isaú disse, eu vou te acompanhar até entrar em Canaã. Aí Jacó falou assim, não, Isaú, nós vamos demorar muito para chegar. Porque eu tenho uma família grande. E tenho muito rebanho também. Vai ser muito devagar a nossa viagem. Você pode ir à frente, nós nos encontraremos lá. E assim Isaú, então, fez. Foi à frente, esperar seu irmão lá em Canaã. E então eles chegaram em Siquem, numa cidade de Canaã. E lá, finalmente, Jacó pôde comprar terras e dar um lugar para sua família morar. Porque então, até então, ele morava com seu sogro. Agora não. Agora ele estava na terra dele e a sua família teria lugar para morar. Olha, gente, pensa bem. Como Jacó foi generoso com seu irmão. Ele compartilhou com seu irmão as bênçãos que Deus tinha dado para ele. Não é maravilhoso quando nós recebemos bênçãos e podemos compartilhar? A nossa frase de hoje diz assim, servimos a Deus quando compartilhamos suas bênçãos com outros. Quando nós compartilhamos, então fala que nós servimos a Deus. Olha que maravilhoso isso, não é verdade? E o nosso verso áudio diz assim, Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Foi isso que Jacó disse para o seu irmão. Que Deus tinha abençoado muito ele e que ele já tinha tudo o que necessitava. E que então ele sentia muita alegria em partilhar as coisas que ele tinha com seu irmão. Então vamos lembrar sempre que as bênçãos que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com outras pessoas também. Olha que história linda essa de Jacó. Vocês não gostaram? Desde lá do comecinho até o fim, nós tiramos muitas coisas boas para a nossa vida, não é verdade? Jacó teve falhas, mas ele também teve acertos, ele também foi uma pessoa bondosa. E por isso que Deus o abençoou muito. Na próxima semana nós teremos outra lição. Vocês estudem que vai ser uma lição muito bonita também. Bom, crianças, feliz sábado para vocês e até lá. Essa história do Jacó com o Exaú, esse reencontro é emocionante, né? A angústia que eles viviam, tanto tempo sem se encontrar, o medo do ódio, da briga e tudo isso foi por terra. Houve perdão, houve reconciliação, houve bondade. Olha que maravilha, Deus vai transformando o nosso coração, sabia? E a gente tem que estar disposto, tem que estar aberto para ser transformado. Porque é isso que Deus quer da gente, perdão, bondade, é isso que Deus deseja. Então, que você possa ter o seu coraçãozinho sempre aberto e saber que Jesus quer transformar a gente. Para quê? Para a gente ser mais parecido com Jesus. Não é uma maravilha isso? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um plano especial na nossa vida, porque temos a certeza que o Senhor nos conduz. Nos ajude a sermos melhores filhos teus a cada dia. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a nossa salinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E sábado que vem tem mais. Beijo! E agora, um abraço que vem. Aí. E aí E aí E aí E aí E aí